Era o cara que hoje eu falei pra ele, eu falei, mano, tô muito empolgado, mano, o Monark era um cara que há anos atrás eu... É porque a gente tem uma história, né, mano? É, mano. O amor platônico existe aí, né? É, o amor platônico, tá ligado? Pô, aí eu fazia meme dele, então imagina se eu não gostava dos caras. Cara, agora eu fico muito feliz com os memes que você fazia, mano, porque eu era o pegador pra galera, então. É, cara, era o menino baladeiro. Cara, você não tá ligado, o Rafa, mano, ele deve tá vendo ele. Cara, o cara fez música, menino baladeiro, eu fiz clipe pra você, tem músicas, tem uma ou duas músicas suas. Não, eu assisti tudo, cara, eu assisti tudo, mano. Mano, imagina o cara, eu criei música, esse menino baladeiro de pegar a mulher e de o dia inteiro jogando Minecraft. Mano, fizemos música. Sabe qual que era a verdade, Mítico? Nós via tudo o que tu fazia, cara. Eu sério, imagina, o Venom já tocou a letra, o Venom falou, você fazia, eu via. Sim, cara, na verdade o Venom era e é muito fã, tá ligado? Você falou tem guys aqui falando, tá ajudando o corpo de deck no mundo. Aê! Mano, o Venom é, você, o Venom, o Edu, cara, são caras que eu sou, tipo assim, apaixonado mesmo, né viadagem? Aí já é tipo, mano, caralho, os caras são muito foda. Sabe aquelas pessoas se olham e falam, mano, os caras são muito foda, velho. O Edu, o Venom. Você vê o Venom, cara. E é engraçado que, tipo assim, eu não gostava de Minecraft. Eu não assistia. Mano, às vezes teve vídeo do Monark que eu botava o Play e jogava. Tipo, foda, eu só queria ver o que o Monark tava brisando, o que ele tava falando. Porque às vezes tinha vídeo dele que ele falava uns bagulhos, nada com nada. Ele tava lá, falava só, tipo, eu acho que o Monark, ele falava, ah, foda, se for gravar aqui. Botava o bagulho. É, rapaziada, não sei o que, falava, falava, achava aquilo. Agora a gente faz a mesma coisa, só que não foi. Mano, mas é muito da hora, porque eu brisava, tá ligado? Então, mano, esses memes nessa época eram uma homenagem, tá ligado? Sim, sim. Eu ficava com medo de vocês acharem que era ofensivo. E quando eu vi que o Venom, ele gravava, aí ele meio que zoou você de menino baladeiro, meio que ele zoou assim, eu falei, ah, o Venom gostou. Então, acho que o Monark gostou também. Menos o Leão, o Leão só meio de mijou. Eu não lembro de ter conversado muito com o Leão sobre isso. Mas eu tenho certeza que ele viu, mano. Ah, deve ter visto, né? Era impossível ignorar, a verdade é essa. Tipo, bombou demais, mano. Bombou, né? Foi um ritmo. Isso era uma parada gostosa, a internet era... É, era gostosa a internet antigamente, né, cara? Era tudo na inocência, né? Isso que eu ia falar, era meio inocente, né, mano? Eu pegava, eu podia pegar o vídeo de vocês, podia colocar música, podia fazer... Eu criava histórias. Pode ser ainda fazer isso com os youtubers, né? Ou não? Não sei. Se bem que eu... É, dá umas merda. Eu fui fazer um react de um cara aí, de um streamer, tá ligado? Aí eu fiz um vídeo que ele... Aí ele ficou bravo, ficou chateado, mano. Eu não achei graça do bagulho, tá ligado? Todo mundo fala, ah, faz esse bagulho aqui, isso aqui é engraçado, isso aqui é maneiro e tal. Eu vi aquela porra, que caralho. Será que eu acho que eu vi um vídeo seu disso, hein? Foi de inglês, uns bagulhos de inglês? É, eu vi esse vídeo. Então, aí ele não gostou, ele foi lá... Mas eu gosto desses vídeos que ele faz, os caras que falam, mano, não, achei uma bosta. Tipo, mano, puta cuzão, tá ligado? Tem a galera que vai assistir os vídeos dele, vai reação, vai lá, vai lá, reage. Aí ele, não, não gostei. Mano, esse vídeo eu ouvi, eu falei, mano, o cara é muito foda. Tipo, foda-se, eu não preciso pagar pau, não gostei. Mas o amigo não gostou não, ele falou que eu peguei o vídeo dele sem autorização e fiquei falando merda, tá ligado? Mas ele mandou você apagar? Não, não mandou nada, ele só comentou lá, só comentou lá. Aí o cara tá achando que ele é Deus, né? Não, mano, um vídeo que eu vi semana passada que eu ri pra caralho foi dos caras de tapa na cara. Caralho, mas esse daí é louco, cara. Cara, que vídeo louco, mano. Assista, vai lá no canal dele e vê o do tapa na cara, velho. Eu assisti aquela porra, eu falei, que porra é essa, velho, que os caras loucos. E é só risado, o jeito que você faz.